Eu faço análise de OPGG Irmão, por dinheiro Eu faço tudo, cara Quase tudo Análise no OPGG Que incrível A gente analisa Chaco AP Minha pica AP Pô, de Chaco AP, velho Cover Need you, guys Right here É, porque tem dois de rango Chutando as lendas, rapaziada Isso é um especial Bye, Pimpimenta Chutando Minerva Em 2023 Bora lá, Team Vade Lá, Team Vade Depois daquele 0,9 Eu acho que é melhor você ir lá Dar apoio pro seu streamer, né Coitado Ih, ele tá lá de Olaf agora Caralho, Minerva O que eu perdi, galera? Eu depois ia apanhar Tanto ele vai vir motivado, velho É um cara no No Blue Como que ele apareceu aqui, guys? Mostra isso aí pra ele agora Mostra esse clipe Oh, meu Deus O Chaco veio aqui O Pimpimenta veio Que me faltou, velho Morri Deixa aí, Nilba Ele começou no meu buff Foi eu pagando aqui, velho Vem pro papai, filhão Caralho, estudado, viu? Papai te ama, filho Brincal demais Peguei cartos Peguei cartos E farmei Ah, tá Virei piada, viu, viado Correta Olha lá Ai, filhão Ai não, né, filho? Nossa, ainda bem O Chaco foi lá pra puta que pariu Ah, ou não, né? Passou o blue, papai Puta que pariu, velho Caralho Se meu computador explodir Confesso que eu não Não ficarei tão triste assim Puta que pariu Ih, morri Que caralho Ai, ai Joga e joga O Mago Pimpimenta O pior é que o Minerva Deve ter me bloqueado Ele não viu nada Que eu digitei pra ele Com certeza ele tá puto E pra mim isso já basta Ele viu Ah, que maravilha Então ele tá só esperando O momento de eu trollar Chutando as lendas Edição especial Aiel e Minerva Aparecendo promoção Aquele 2x15, tá ligado? É um vídeo E duas lendas Aiel tiltou com o Minerva Ele tá puto, cara Mano O Aiel tiltou no último jogo, viado Ele não tiltou com o Minerva não, mano Ih, perdão E aí E aí E mordeu. Ah, eu tô tentando. Acontece, acontece. Você vai dar a volta por cima, varizinho. Caralho, viado. Olha a dupla. 2, 5, 1, 2, mano. Tá troll dog. Que sorte a nossa, galera. Olha o Minerva jogando. Ô, filho. Filhão. E vamos de drag, né? Quem matar o Minerva, 10 no piques. Quem matar o Minerva, 10 no piques. A caçada. Vai. O Lucian já vai ganhar mais 10. O Lucian mais 10. Pior que essa brincadeira vai sair cara, velho. Foi a Nami? Sei que eu errei. Vou ficar pobre, mas o vídeo vai ficar bom, mano. Eu vou me concentrar em matar o Minerva aqui pra não perder tanto dinheiro, né? Caralho, aí é foda, viado. Eu tenho que caçar o Minerva, senão eu vou ficar pobre, mano. Aaaaaaah. ADD, Nami. Vou mandar 10ão pra Nami. Foda-se. Mereceu. Jogão, velho. É isso, galera. Deixa o like e compartilha, velho. Sempre bom aí tiltar as lindas, né? Honrar a Nami aqui. Levou 10 no piques. Bom, ainda bem que deram FF. Eu ia ficar pobre nessa brincadeira, velho. Meu Deus do céu, cara. Que cara pouco, velho. Eu ia ficar pobre nessa brincadeira, velho. Eu ia ficar pobre nessa brincadeira, velho. Eu ia ficar pobre nessa brincadeira. isos. O que é isso? O que é isso?